Fala meu amigo Tex, tudo bem com você? Hoje eu trouxe uma opção para você que gosta de pilotar com esportividade, mas também gosta de muito conforto e versatilidade. Essa aqui é a bota Supertec V2 da Tex. A Supertec V2 é uma bota em couro revestida em polioletano. Ela possui proteções na canela, na lateral, no calcanhar e na panturrilha. Ela possui também aqui no bico da bota uma proteção para passagem de marcha. Por ser uma bota versátil para você utilizar durante o dia, nas ruas e à noite também, ela possui um reflectivo Shine Tex aqui atrás, para que você possa ser visto em baixa luminosidade. É uma bota que permite ventilação enquanto você pilota. Ela tem uma entrada de ar discreta aqui na lateral e aqui próximo ao calcanhar. Então, enquanto você está pilotando, o vento vai transpassar aqui por dentro e vai manter o conforto térmico dos pés. Além disso, o fechamento da bota tem um velcro grande aqui e um zíper que permite um fechamento mais completo e mais seguro. No interior da bota, tecido antialérgico e costura dupla por toda a extensão da bota. O solado da Supertec também preza pela esportividade. É um solado antiderrapante, útil para que você possa apoiar na pedaleira e também caminhar com muito conforto. Aqui dentro tem uma palmilha anatômica e removível, para que você possa fazer a higienização completa da sua bota. Ela está disponível na cor preta, a cor que você precisa realmente para acelerar forte, com muita segurança e conforto. Está esperando o que? Para conhecer toda a linha de botas Tex e escolher a que mais combina com você.